Aqui na Avenida Félix Maciel, que agora é a Avenida Cônigo João Lima, o asfalto chegou. A duplicação vai ajudar o trânsito... Bigode fininho, cabelo na régua, tô solteiro, só vou levar meu viela e minha suca, cheiro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem, mas a gente não voltar, posso beber, posso chorar. E até ficar no choro, mas essa casa eu só vou levar meu vielão e meu seu cachorro. É maravilhoso, entra aí doido, olha meu Deus do céu, essa é a grande. Puxa, 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 deixa eu ver. O rabeto ali, menino! Meu Deus do céu. Essa é a maior de todos! Ô mãe! Pai é o caramba, que susto! Tá, não sei nossa! Segure o ovo! Então segure o ovo! Ela segurou! Ainda pegar uma Wahr pa Inscreta O que Вы yogurt? Salve meu Deus! Se ovo! Agora vai... Glória a Deus! 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 Aleluia! Aleluia! Glória, Deus! Glória, Deus! Glória, Glória! Aleluia! O número da casa? S... 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 55 58 58 Ah, tá aí Vai, cara A quadra A quadra A quadra 5 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 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 15 11 11 12 12 12 15 15 15 12 13 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 20 20 21 21 22 21 22 22 22 22 23 23 24 24 25 24 24 25 25 Porque, menino, quando eu me apaixono, eu começo a rir até com o diabo. Ai, dá uma alegria. É tão bom gostar de alguém. Turminha, né? Ai! Não! Ai, a corrente caiu da bicicleta. O pobre sofre pra desgraça. O pobre sofre pra desgraça. Eu vou ensinar vocês aí como matar a formiga. Uma armadilha simples pra pegar a formiga na casa. Então, o que vocês vão usar? Vão usar só uma tampinha com sal, uma tampinha com cachaça, pinga, um gravetinho, um gravetinho e uma pedra. Então, vocês já tem formiga ali, ó. Ó, a formiga vem aqui. A formiga gosta de açúcar, né? Então, ela pensa que é açúcar aqui, ó. É sal. Então, ela pega e come o sal. Te dá uma sede. Ela vem correndo até aqui. Pensa que é água? Não, é cachaça. Ela toma cachaça. Ao invés de água, sai e beba, tropica, tropeça aqui. Tropica. Tropeça. No graveto. E dá com a cabeça na pedra. Morre.